Quatro homens na frente de ataque da equipa do Mafra a tentar, literalmente, rasgar a defensiva, Ricardo, a equipa do Jorge Silva. Há aqui uma dinâmica interessante, não só pelos jogadores da frente que se juntam no meio, mas depois a largura que existe nas aulas dadas pelo Texel e pelo André Lopes. Atenção ao passo agora é para a equipa da União do Iria, fiquem ali na dúvida quanto ao posicionamento, o remate, e está feito! Empis marca a equipa da União do Iria, Empis, uma bomba para o fundo da baliza do Mafra. Fiquei ali a determinada altura com dúvida no posicionamento dos jogadores da União do Iria, mas a confirmar-se, Ricardo, esta é a tal situação que dizias. É uma equipa que espera, espera, dá a bola ao adversário e depois, quando pode, é mesmo para matar. Sim, é um ponto forte deste Liria. Espera aqui, aparentemente estará em posição legal. É um trabalho do Lucho, não é? É, Lucho Vega. Este é o ponto forte do Liria, é uma equipa que se sente mais confortável a jogar neste contexto de transição rápida e tendo um Mafra que assume as despesas, que joga com uma linha subida, que tenta fazer a pressão alta, deixa por vezes estes passos nas costas. Foi uma excelente jogada do Lucho, que faz depois uma excelente assistência para o Empis, que tem um pé esquerdo fenomenal e não perdoou com o espaço dado pela equipa do Mafra, faz o segundo gol.